A produção de alimentos gerou cerca de 152 mil novos empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2021. A região sudeste segue com um grande destaque com a criação de 27 mil vagas, impulsionado principalmente pela colheita de algumas culturas permanentes ou semi-permanentes, como café, laranja e cana-de-açúcar. Especificamente no mês de junho, as principais culturas responsáveis pela geração de empregos no campo foi o setor de fruticultura, com a contratação de 9.700 trabalhadores, seguido do setor de café, com pouco mais de 2.400 trabalhadores contratados. Trabalhadores, no geral, foram quase 5 mil trabalhadores contratados em todo o Brasil. Os estados que mais puxaram esse crescimento na agropecuária foi o estado de São Paulo, com geração de 25 mil postos de trabalho, especificamente para trabalhar no setor de fruticultura e de café, seguido pelo estado do Mato Grosso e de Minas Gerais. Os estados do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo tiveram retração, tiveram fechamento de vagas de emprego na atividade agropecuária, muito por conta da finalização de safras relevantes que esses estados possuem.